Seja bem-vindo, você está aqui no Canal Céu e hoje a gente vai falar a respeito sobre televisão. É isso mesmo, de TV. Bom gente, o que acontece? Eu vejo que tem uma grande quantidade de pessoas que tem a dúvida de como adicionar um canal em específico na sua grade de programação. Às vezes você tem a sua grade de programação ali na sua televisão e tem um canal que não entrou quando você fez a busca automática. E você não consegue adicionar esse canal de jeito nenhum. Então a gente hoje vai tentar entender por que você não consegue adicionar esse canal ou outros canais. E tentar achar uma possível solução para você, tá bom? Então fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixa o seu like que é extremamente importante. Bom gente, eu já fiz um vídeo falando a respeito desse assunto, tá? Desse assunto. E vai ficar no final desse vídeo. É só você clicar lá, tá? E ver o vídeo, quem sabe ele possa te ajudar de alguma forma, tá bom? Bom, se você está passando por esse problema, calma. Vamos tentar resolver o problema junto, tá? Primeira coisa que você deve verificar aí é a sua antena. Acredite, quase 100% aí da recepção está de acordo com a sua antena. Então, se você tem uma antena aí localizada interna ou externa, dá uma mexidinha. Quem sabe assim você consegue aí resolver o problema só mudando um pouco de lado aí, de lugar, mudando. Às vezes o vento bateu, né? Mudou ela de lugar. Então, dá uma olhadinha nisso aí e refaça a busca automaticamente. Um outro ponto positivo também que vocês devem verificar é o seu cabo de antena, tá? Justamente para ver se ele ali, ele está dando o encaixe perfeito atrás da sua televisão e verificar ali mesmo, na sua televisão ali, se a peça não está bamba, se está colocada no lugar certo. Porque, geralmente, as televisões existem duas entradas ali de antena. Uma para cabo e uma para antena. Às vezes a sua antena está no cabo. Então, tira do cabo e coloca na antena. Verifica também ali se o conector também está bom ou não, tá? Isso é um ponto muito importante. Em últimos casos, se você não conseguir, né? Aí, se você ver que está tudo ok, que você já fez a busca automática e mesmo assim o problema persiste, aí você pode fazer o seguinte, uma dica que eu passo para vocês. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Você pega a sua televisão, leva até a casa de um vizinho, de um amigo, de um parente, né? Que você confia aí. Peça ele para colocar a sua antena. Faça a busca automática. Com certeza, aquele canal que não estava pegando a sua televisão vai pegar. Depois você volte com a sua TV para a sua residência e conecte o cabo de antena. Possivelmente, vai pegar. Se não pegar, pode ser porque a sua antena esteja na frequência diferente. Aí, no caso, você vai ter que estar mexendo a sua antena mesmo e fazendo a busca de canais. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Espero muito poder ajudar você e os demais também que estão com essa mesma dúvida. E a gente se vê aqui nesse mesmo canal e em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.